Com a série Revestimentos que Inspiram, com os Moodyboards, na Florença Color Mix em Ribeirão Preto, a convidada, a arquiteta Lídia Cassola. Querida, um prazer estar aqui hoje com você. O prazer é todo meu, Lelinha. Bom, que delícia. Vamos lá. Eu vi que aqui já tem muita coisa bacana pra gente falar. Pra quem não nos acompanhou aí nas últimas edições, o que é o Moodyboard. Isso. Ai, que dificuldade, gente. Estamos na terceira episódio já e eu tô aqui, meu Deus, eu não consigo falar. O que é? É o conceito que você cria de cores, de materiais? Isso, é um conceito, um conjunto de ideias que norteia o seu projeto. Então você vê uma textura diferente, os tons pelas cores, e isso se aplica à arquitetura, moda, a cortinas, tintas, tudo isso. E aqui você tem o mix de cores e de materiais, é isso? De materiais diferentes, texturas também diferentes. Você vai ver que aqui tem couro, um liso, um vinílico, um tijolinho, um granilite. Bom, gente, eu já tô apaixonada aqui de ver esses tons. Eu acho esse nude, que é um rosé, com preto, com bege. Ai, já tô imaginando o que vem por aí. Conta pra gente o que vem por aí, Lídia. O que vem por aí, essa escolha toda foi baseada nesse momento que a gente tá vivendo, em que as pessoas tão muito dentro de casa e começam a se incomodar com aquele cantinho e quer fazer uma reforma que não dê aquela quebradeira, aquela sujeira que ninguém gosta, né? Ninguém. Gente, ovo, adorei. Então vem aí dicas e mais dicas com este mood body pra aquela pessoa que quer reformar. E é possível reformar sem quebradeira? Sim, é possível. Tem muitos materiais, a opção de materiais no mercado atualmente é enorme. Bom, vamos lá. E a gente começa por onde? Vamos começar pelo piso vinílico, que ele é o mais neutro aqui das minhas escolhas. Eu escolhi esse tom, porque é o que evoca mais madeira natural, essa coisa da natureza. E vinílico, por quê? Porque ele é possível de colocar piso sobre piso. Gente, que legal isso. Arrancar o revestimento e colocar, você simplesmente usa uma cola de contato e coloca sobre, não tem quebradeira. Gente, é fantástico isso, né? Você realmente, independente do piso que exista, você pode ir e colar ele por cima? Isso, depende de algumas questões técnicas, se o piso tá bem nivelado, mas, de uma forma geral, é só isso. Passa uma massa niveladora e cola isso por cima, sem quebradeira. Começa de manhã e de noite, tá tudo pronto. Isso, que beleza. Gente, olha que beleza. É a tecnologia dos materiais. E esse tom amadeirado é um tom neutro, bacana? Não é neutro, não é nem claro, nem escuro, bem natural. Bom, vamos lá. Então, a gente já tem o piso, gente. Comecei a mentalizar aqui o ambiente. Bom, aqui a gente, então, já tem o piso. Isso. E aí, pra onde a gente vai? Agora a gente pode ir, por exemplo, pra uma cabeceira. Então, a gente tá pensando aqui num... Num dormitório. Porque esse piso tem um... Ele não dá aquele toque-toque quando você anda em cima, então não tem aquele ruído chato de quando você põe um laminado. Então, ele é bem indicado pra dormitório. Amei, gente. Bom, aqui, então, a gente tem uma cabeceira. Foi isso que você falou? Isso. Amei. E ele é simplesmente colado com silicone de fixação e você mesmo pode montar a sua cabeceira. Ah, não, gente. Eu amo essas coisas de faça você mesmo, né? Isso. Que a pessoa tem essa possibilidade. Então, por exemplo, você pega ele aqui. Como é que você falou? Com o que que é? É um silicone? Com silicone de fixação, que você compra em loja de materiais de construção. Que legal. E aí, você vem aqui e faz o desenho que você quer. Isso. Bom, então, a gente já tem um tom aqui bem bacana. Quer dizer, fica uma coisa neutra, chique. Uhum. Bom, e aí? Vamos lá. E aí, nesta mesma linha, existe esse revestimento que é todo sustentável, que é um MDF revestido com material pet e ele você afixa com cola de contato ou um velcro, até, se você tiver em casa. Pode ser. Se você é daqueles mais ousados, você pode fazer uma cabeceira. Ai, que lindo. Com esse também, que até o ripadinho tá muito em alta, ele fica um desenho de um ripadinho. Gente, eu amei isso aqui. Isso aqui, gente, tem que vir pegar na mão pra ver, né? Porque tem coisas que realmente a gente precisa tocar. Eu achei sensacional. Eu vou colocar aqui pra vocês terem uma ideia. E a gente pode, por exemplo, fazer um desenho assim ou assim. Isso pode ser tanto horizontal quanto vertical. E como é que é, por exemplo? Você quer fazer um desenho, você tem uma parede. Você tira uma medida e compra as peças? Isso, compra as peças. Só que aí você faz o desenho certinho das medidas que você precisa pra não dar recorte. Porque se você for recortar isso em casa, vai ficar aquelas rebarbinhas que não são desejáveis. É, e aí, como é que faz? Então, a própria loja aqui, a Florencia Color Mix, eles já te mandam no tamanho certo da sua parede. Ai, não acredito. Já vem tudo cortado? Já. Ai, amei, gente. Olha isso. E outra, amei isso. Fica muito chique. Dá pra fazer num quarto. Quarto de menino também fica legal. Fica, fica ótimo. E aqui, Lídia, o que você sugere? É um painel? É uma parede inteira? Olha, dá pra ser usado das duas formas. Seria pra cabeceira uma meia parede, um pouquinho além da dimensão da cama, ou toda a parede que compõe a cabeceira, ou até toda a parede inteira, até o teto. Ai, amei. Muito, muito legal. Você joga depois uma iluminação bem interessante que dê destaque pra esse relevo. Nossa, amei, gente. A ideia é sensacional. Bom, vamos lá, que aqui eu tô vendo que tem mais coisa por vir. Isso. Olha, aqui, esse tijolinho, eu escolhi esse tom rosê por fugir um pouco do convencional. Lindo. E o rosa evoca aquele clima de serenidade, de romance, assim, que as pessoas estão... Como se fosse um abraço na vida das pessoas, nesse momento tão difícil. Então, eu escolhi isso daqui, não necessariamente pra usar num quarto só de menina, como as pessoas... Primeiramente, pensa em rosa bebê, pensa em quarto de menina. Não. Mas eu pensei isso aqui no uso, por exemplo, de uma varanda gourmet, pra dar esse clima gostoso. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Quando você faz esse, toda vez que eu vou falar, eu preciso pensar, mood board. Quando você faz um mood board, você faz ele pensando num ambiente ou você faz ele pensando na casa inteira? Não, normalmente eu faço por ambientes. Entendi. E aí eu componho com tudo, assim, o revestimento, aí eu já tenho algumas amostras de tinta, de tecidos. Entendi. E aí você vai compondo o ambiente todo, que você já consegue visualizar o ambiente. Que legal, amei. Bom, vamos lá. Esse aqui você pensou, então, numa varanda? Isso. Amei. Eu gostei muito dessa ideia que você traz de colocar um tom rosê, esse tom de rosa, no formato de tijolinho, na varanda. Fica muito diferente, né? É diferente isso, foge do convencional, né? Muito. E é isso que eu busco nos projetos, assim, não fazer aquela coisa, arroz com feijão. Exatamente, que todo mundo muitas vezes faz. E aí, pra compor, digamos, nessa varanda, que vai ter esse tijolinho maravilhoso, o que que... Esse ladrilho, granilite, porque granilite são esses agregadinhos, ele é bem usual, assim, fez muito sucesso nos anos 40. Ele era bem clássico, pela durabilidade, pela praticidade, normalmente ele tem uma textura ótima, não escorregadia. E aí, o granilite tá com tudo agora, e ainda agora, nesses tons rosê, que compõe muito bem com esse tijolinho. Realmente, olha a composição. Gente, é bom, eu gosto muito de arquitetura e decoração, né? Tô no Decora aqui há anos, e fui ficando cada vez mais apaixonada por esse assunto. Então, assim, eu consigo, eu não sei se você aí de casa consegue já imaginar, eu tô imaginando, eu já imagino, assim, a parede nesse rosê, o piso é gran... Granilite. Granilite. E esse tom tá muito bonito, né? Tá muito bonito, diferenciado também, porque o convencional é mais cinza. Lindo! O tradicional, e esse compôs muito bem com esse tijolinho. Ficou maravilhoso, amei, amei. Mas eu tô vendo que tem mais revestimentos por aqui, vamos lá. Esse daqui... Já... Esse daqui, eu pensei pra fachada. Dá uma repaginada geral numa fachada que tá com a tinta gasta, com aquelas manchas de escorrido e tudo. Ele é cimentício e ainda por cima ele tem na composição isopor, pra deixar ele mais leve um pouco. Porque tudo que é cimentício, ele tende a ser bem pesado. Gente, que coisa linda isso! Ele tem umas lâminas bem extensas, como se fosse lâminas de madeira, o tamanho dele, assim, umas tábuas, umas ripas de madeira. Então, e ele é junta seca, então fica... Lídia, me conta uma coisa. A gente nota que hoje em dia existem muitos revestimentos, e esse é um deles, e por isso que eu lembrei de perguntar, pra fachada. Eu fico imaginando que é muito melhor do que você pintar, né? Porque você pôs no revestimento e acabou. Essa coisa de pintar, de escorrer, de descascar. Isso, muito, muito mais prático e tudo. E você não pode, não necessariamente você precisa de colocar na fachada inteira, você coloca em um detalhe. Você pode colocar no muro também, você quer dar aquela mudada no visual do seu muro do fundo, assim, da onde tem a varanda e tudo. Você coloca isso daqui num cantinho, aquele cantinho aconchegante, que você coloca umas poltronas, dá outro clima. Ah, entendi. E tira aquela cara de quintal. Entendi. Agora eu entendi mais ainda, quer dizer, você pode criar, revestir espaços e pedaços de área externa, como por exemplo, de um muro de fundo, e criar ali um ambiente, um lixozinho bacana, gostoso. Já fiquei imaginando aqui. É, esse material é muito versátil. Gente, lindo. Olha, Lídia, você hoje realmente trouxe ideias fantásticas e muito legal com coisas práticas. Porque quer dizer, todo mundo que pensa em mudança, pensa em obra, pensa, meu Deus, como é que será? E aqui você trouxe aí um mix de produtos que são de fácil instalação e que mudam o ambiente assim. Isso, é tudo que todo mundo quer, né? É aquela mudança. Aquela mudança instantânea, mágica. E todos eles, de alguma maneira, se completam. Se completam. Você, inclusive, assim, na hora que você traz isso para um cantinho lá do fundo do seu quintal, isso aqui também, que foi uma composição bacana, e até essa composição para um dormitório, a gente vê que existe uma conexão entre todos eles. Existe, existe uma conexão entre todos eles, justamente porque eles fazem parte do mood board. Então, eles têm que combinar entre si, entre tons, texturas. Amei, 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 amei. Já imaginei todos esses ambientes. Muito obrigada. Você trouxe aí dicas e mais dicas. Para mim, foi super aula. Eu tenho certeza que você de casa também aproveitou muito. Obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, por desenvolver esse trabalho tão bacana e enriquecedor. Gente, eu que agradeço a você e a Florença Color Mix por me darem essa oportunidade. Imagina, amor, o prazer é nosso e fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que não só traz essa queridíssima convidada, essas dicas todas para vocês, mas revestimentos que inspiram, opções para você mudar a cara do seu ambiente. Não só para você sonhar, mas para você executar com a excelência e o atendimento da Florença Color Mix. E mais, se você quer ver algum detalhe desta matéria, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Mais que isso, todos os domingos, às 11 da manhã, no canal Lelinha Gentil do YouTube, para você. O programa na íntegra, com o nosso quadro Decore e todos os nossos quadros. Disponível 24 horas, para você assistir e pegar todos os detalhes. É o programa Lelinha Gentil, para você. Lelinha Gentil. Agora, vamos lá. Obrigado.